E aí rapazes que ainda não se decidiram se vão lambir uma pingola ou se vão lambir uma champola sacanagem então essa aqui se não me engano é a 18ª parte do meu detonado aqui do prototype então vamos lá né entrar aqui para a sua missão já é vamos lá para a próxima missão então mesmo mesmo esquema de sempre vamos cortar cutscene tá aí a votação já tá rolando lá tu pode escolher lá que jogo tu vai querer o próximo detonado depois desse aqui se vai querer postar o 2 postar o 3 portal 2 ou me enrante 2 nossa tá demorando para carregar isso aqui ah tá essa missão é maneiro lembro dela eu vou cortar cutscene tá galera eu vou cortar cutscene aqui é a parte que você começa a entrar em contato com um cara lá que eu esqueci o nome não esse cara se não me engano é um segurança lá depois que eu vou cortar esse load estão demorando muito beleza já volto aí voltou bom na hora que eu pari de gravar já tinha terminado então né porra só comigo mesmo né cara tá então vamos lá lembrando que eu mentei de novo a sensibilidade do microfone porque cara sabe como é que é né não posso falar muito alto né eu não tenho tempo para gravar vídeo assim de dia eu tenho que gravar de madrugada velho tá então vamos ver o objetivo aqui nossa vai carregar para pausar também puta que pariu hein tá observe o telhado onde o helicóptero está estacionado então tá vamos até lá então nossa coisa estranha velho tá carregando até para pausar o jogo nossa será que eu deixei alguma coisa aberta eu realmente não sei o que que eu fiz né tá só aí olha só tá caraca vai cair nossa senhora acho que eu vou ter que iniciar o jogo galera porque não entendo velho tá carregando tá demorando até para carregar o cenário velho nossa velho coisa estranha mano tá bom subir então é aqui a gente vamos lá subir pula para cá para o prédio aí tá tão quase chegando já só é aqui em cima aí rapaz vamos lá ver que é pra fazer então é que tá falando consumo sentinela do telhado blackwatch tá essa gente chega aqui no cara e aí tudo bom beleza e aí rapaz pronto foi consumido querido tá agora a gente já pegou as memórias do cara e vão roubar o helicóptero a gente é ladrão agora além de que assassina a gente é ladrão vamos roubar o helicóptero tá vamos assim não é shift acho que é shift para subir na época eu não lembro velho como é que soube como é que desce acho que é shift para subir cara o espaço não é espaço espaço então tá bom enquanto a gente tem esse helicóptero chato pra cacete que tá me a cara a mano vai destruir o helicóptero filha da puta vem cá ai o merda perdi a missão a cacete de agulha tá rapidão eu vou reiniciar meu jogo e depois eu vou voltar porque tá dando esse problema do load aí então eu já vou voltar então peraí valeu rapidinho terceira tentativa vamos lá agora vou mostrar que eu sou foda rapaz queria queria ué as helicópteros sumiram agora nossa aí melhor assim né ah não não já localizei um aqui ó foda-se vou matar eu não vou deixar passar não cara vai ter que quem matar fiel só vai ter que me engolir vou matar esses puto todos esses puto aí tá né deixa eu só abaixar aqui acho que é ver que abaixa aí eu já resolvi aquele problema do loading agora tá tá normal tá é porque sei lá eu tentei executar o game com game booster para ver se melhora o desempenho mas nem precisa cara o jogo pega perfeitinho aqui tentei executar com o game booster acho que isso bugou pouco o jogo bugou o jogo deixou o jogo assim meu tendo que dar load em toda hora tá agora já entrou todo mundo aqui agora vai ter que destruir a colmeia vamos lá vamos até lá o ponto marcado no mapa para destruir aquela colmeia lá ó aqui ae ae já tá lá já tá lá vamos lá me tem mísseis lá deixa eu só usar ver que padecia ou não a não a comer a comer essa aqui é essa aqui mesmo ó a gente tem que mirar naquelas bolas ali ó é só ficar tirando aqui no meio nem precisa mirar nessas coisas aqui não só ficar tirando mesmo aí destruiu essa a merda pronto vai tá agora vamos pra tá destruiu todos os ovos infectados indicados eu sei já tem uma porrada de alvo de alvo infectado aqui vamos assim né acho que o alvo infectado são mais os hunter mesmo e deixa eu ver aqui e aí ou vai ser foda fazer isso acho que vou ter que mudar para para mim se ficar tirando missi mesmo acho que assim é melhor mas relaxa tô quase matando todo mundo é só me ficar tirando para lá que vai matar tudo já tem que matar tem que matar tem que matar os zumbis mesmo e aí 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 peraí Vamos matar mais gente Morre essas putas de bosta Tira lá Tá, matei finalmente Agora vamos pousar lá no chão É, vamos apertar a via Para o helicóptero descer E com cuidado Não vai fazer cagada Olha como eu já estou fazendo Aí, rapaz Ih, cara, geral Coisa louca, velho Tá E agora vamos lá Ali, eu vacuo as unidades militares No ponto de acesso designado Vamos até lá de novo, então Até aquele ponto marcado lá Vamos indo Só pousar o avião lá, tá Isso até que ele é simples, né Que é bom que a gente já não falta muito Para terminar o jogo Não sei se, acho que vocês nem estão gostando Desse detonado, né Certeza, na verdade Ninguém vê Ninguém comenta Tá, agora vai ter que destruir as hidras Que são esses bra... Que são essas... Essas garras... Estranhas aí que eu não entendo Que eu não entendo Tá, vai ter que destruir as hidras aí, tá Ahn... Nossa, vai ser foda Destruir essas hidras Elas têm vida muito longa, cara Ai, merda Eu vou morrer Merda Caralho Onde é que elas lançam os carros, velho? Puta que pariu Meu Deus, cara Eu não... Nossa, velho Eu sou muito novo Caralho Ai, eu já volto, galera Desculpa Tá, vou matar essas filhas da puta de novo Então, agora é no... Olha só onde é que elas lançam o carro, velho Pô, elas são ninjas, mano Nossa senhora Olha o carro vindo aí, velho Não, não, não Caralho Tá, vou ter que matar a puta que pariu Ela não... Como é que elas conseguem acertar, velho? Você viu onde elas jogam o carro? Eu tô lá na puta que pariu Ela joga um carro lá na puta que pariu E ainda acerta Olha só, olha só, olha só Como é que elas acertam tudo isso, velho Puta que pariu Que jogo mentiroso Meu Deus do céu Nossa senhora Jogo mais mentiroso que esse Eu juro que eu não vi, cara Puta que pariu Puta que pariu Que jogo mentiroso, velho Mentiroso pra caralho Meu ovo Olha aí, cara Elas acertam com o carro Puta que pariu, mano Ou eu sou mudo e o jogo é mentiroso Cara, não é possível, cara Primeiro que ela não deve nem... Que esses bichos aí não devem nem ver, cara Não devem nem ver Porque na verdade não é um bicho É só uma garra E ainda por cima ele joga o bagulho Joga um carro lá de longe E ainda consegue... Ainda acerta, cara Nossa senhora Que jogo mentiroso, cara Que jogo mentiroso Tá Mas vai aparecer o outro bicho aí Ah, vou meter míssil nele, mano Seu puto de bosta Ó, matei mais um Falta pouco ainda Pô, pior que eu tô quase morrendo, velho Aí, matei mais um Falta pouco Agora falta pouco Poucos bichos aqui Ah, ó Tem um bicho aqui Nossa senhora O bagulho é difícil Pra caralho Vem cá, sua puta Matei você Eu sou a vadia E eu tô quase morrendo Cacete Nossa senhora Tá Mas ainda faltam dois Duas bichos ainda Ó, vai nascer um ali Nossa, dois ao mesmo tempo Caralho, caralho Aí Ah, não, não, não Foi três Falta só um pra matar Acho que eu vou conseguir, velho Ah, matei vocês Seus puto Tá, vamos descer aqui agora E pousar aqui Tá, entra logo Cara, eu quero terminar logo Essa missão, rapaz Eu quero terminar a missão Entra logo Tá Tá, vamos levar eles lá Pras unidades militares Então Mesma porra de sempre Mesma merda de sempre Vamos lá Lá, 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 lá Ai, ai Tô com tédio Mas eu não tô Não tô desanimado, cara É porque eu quero Ah, cara É que eu tô puto com essas coisas Eu jogo mentiroso pra caralho Como, cara O bagulho não tem nem olho Consegue me acertar De longe Como Tá, agora só Mas ainda bem que falta pouco Só poupou Vamos pousar o helicóptero lá Eu acho que já acabou O bagulho Nossa, ainda tem mais Ainda tem mais Ainda tem mais Tá foda Eu vou perder 5 vezes 50 vezes essa missão, cara O bagulho não acaba Tá, vamos até lá, então Vou apertar a tecla 2, então Beleza Porque aí a gente vai mudar de disfarce Pô, acho que na moral Acho que eu vou vindo aqui Pelo caminho do mar Porque, caralho Se eu for pelo caminho da terra Se eu for pelo caminho da terra Eu vou morrer Porque olha só a minha vida, cara O helicóptero tá pegando fogo Não sei como é que ele não explodiu ainda Bom, vamos É melhor vir por aqui, cara Que não é possível Que aqueles bichos Me acertem daqui O bicho não tem nem olho Como é que ele consegue Me acertar, velho Tá, vamos pousar aqui Lembrando que Quando eu tiver um círculo Grande assim É porque é pra Aterrorizar Ah, é Aterrorizar não Quer dizer Aterrissar, tá Pra pousar o helicóptero Quando tiver um círculo Grande assim Se tiver pequeno É só pra você ir Na boa Acabou? Tá, vou pular aqui Ih, não acabou Os caras descobriram Que eu sou Ih, os caras Descobriram que sou eu Ih, caralho Nossa, começou a guerra aqui É, tá No caso aqui A gente vai fazer o seguinte Eu lembro dessa missão Vamos botar a roupa Minha dada E o pão de demolidor Tá, que melhor arma Pra fazer isso Primeiro vamos matar Esse filha da puta Que tá cheio, cara Mas a princípio Não é isso A gente vai ter que Destruir essas coisas aqui Até a A gente vai ter que Destruir isso aqui Porque essas paradas Transmitem um gás tóxico Que Cês sabem, né Um gás tóxico Que vai destruir vocês Nossa, velho Mas pera Deixa eu ver uma coisa aqui Ele me trouxe Não, não, não Ah, não No início a gente não precisa Fazer isso Vamos só destruir as forças Então As forças aí Os soldados, né Então vamos só Mata esse filho da puta aqui Tá É só pegar a lâmina Isso aí Esfate Sabe, como é que é É Esquartejando Estripando A gente aperta aí o botão aqui Ah, é Vai ficar assim Essa babá O cara tá de lança granada Acho que pode tudo comigo Tá Ih Toma a voadora Surfei nele Ai Fudeu Juggernaut É aquele Parece aquele cara Do MW3, velho Caralho Tá, vamos lá Ah Bom, pra matar eles É o melhor ponto de demolidor, tá Ah, e vai ter uma sequência De botões pra matar ele É foda Olha, olha Aperta espaço Na hora que a gente for te atacar Tu tem que apertar um botão assim Ai, ai Merda Errei, errei, errei Aí vai lá Ah não, mas eu consegui acertar depois Na cagada Aí matei um Só tipo Parece Juggernaut Aquele Juggernaut lá do MW2 Do MW3, sabe Parece muito, velho Eita Aí ele vai dar sequência de botões Vai ser espaço E F Várias Tudo aleatório Serão várias diferentes Entende Mas Acho que o bicho que eu mais odeio É esses Juggernaut São esses Juggernaut Porra Eles são muito chatos Ah, não vai fugir de mim não Seu puto Ah Ah, cara Eu ia matar Nossa senhora Veio um exército Agora pra me matar Ah, cara É foda esses Juggernaut Eles são muito chatos Vamos matar eles primeiro Porque assim Facilita um pouco as coisas Ó, matei um Aí Ah, cara Ah, esse aqui eu errei No caso eu errei aqui O comando Toma, matei Mas até que eu tô com facilidade Na boa Tô com facilidade pra matar Porque normalmente, cara Eu tenho muita Dificuldade pra matar Esses Juggernaut Porque vi uma sequência De botões Várias diferentes Sabe Aí eu sempre erro Sabe Eu sempre erro Porque é difícil Nossa, velho Eu tô indo bem aqui Toma, todo mundo Móis cortejamento Surfei em você, rapaz Esse vídeo vai ficar longo Pelo jeito Mas acho que eu vou cortar As partes que eu morri Na boa Tá Aí Pronto Consegui Acho que agora vai terminar a missão Tomara Não, não terminou O posto A missão é longa É Tá Mas no caso aqui Eu vou tirar aqui Minha roupa Porque ela deixa você lerdo Você tem que ser rápido Pra fugir Você não precisa nem matar Todo mundo É só fugir, cara Aí, melhor Você foge Ah, tem a opção de fugir Ou de derrotar É melhor fugir, né Faz o seguinte Vocês fogem E mudam de disfarce Lá na frente Vocês vão ver já já Aqui Eu vim pra cá Chegando aqui Mudou de disfarce Pronto E são completada Tá, então é isso aí Vamos ver aqui A gente ganhou uma boa Graninha Tá, eu vou pular aqui Sempre tem essa Cortina Antes Aí, olha só 31% da população Já tá infectada Tá, vamos ver O que a gente pode fazer aqui Peraí, ai caralho Tá, vamos ver aqui Hum, tá Vamos ver O que a gente tem Pra comprar O que dá pra gente comprar agora Ah tá Vamos comprar isso aqui Isso aqui é muito bom Essa parada aqui Super cotovelo demolidor Vamos comprar isso Isso é muito útil Eu acho que a gente Vai ter dinheiro Pra comprar isso agora Porque as coisas Estão muito caras Opções de corrida Já compramos tudo Ah, e só de nível máximo A gente pode Deixar pra próxima Galera Pode deixar pra próxima Isso aí Mas então Foi só isso então Então galera Desculpa aí Pela minha nubice Por ter morrido lá Então Se você gostou Dê um like Por favor Não custa nada É só clicar aqui Tu não vai pegar lepra Não vai pegar ler Você vai ficar tudo Tranquilo Vai ficar tudo de bobo Contigo Se tu der um like Não vai acontecer nada Só vai ajudar uma pessoa E se puder Deu um favorito Também Mas isso aí É opcional Claro Se vocês gostarem Muito E se inscreva no canal Também Se vocês gostarem De outros vídeos Então É isso aí pessoal Então falo Até o próximo vídeo Ah Isso não esqueçam Tá Decidam Você vai lembrar Uma champola Ou uma pingola Valeu galera Falou